Vamos lá galera do canal MegaMente, mais um resumo aí da parte de MatDoc, né? Dessa vez a gente vai falar sobre verbos. Depois a gente vai falar de NUP, se der tempo a gente falar mais de alguma coisa nesse vídeo aí, se não ficar muito longo. Então vamos lá. Verbos. Quando eu for redigir um documento e não tiver certeza se a autoridade é mais antiga, é mais moderna, então qual o macete? Eu vou utilizar um dos dois verbos que servem para qualquer uma das situações, que é o AR, é o APRESENTAR e o REISTITUIR. Mas se eu for redigir um documento para autoridade superior, eu também posso utilizar o CSTP, calma, grava essa sigla, que é um mnemônico, tá? Vou deixar meu agradecimento aí ao Hélio. O Hélio me ligou hoje para falar, ô Mega, você está falando errado, não é mnemônio, é mnemônico. Então a partir de agora eu falo mnemônicos. Obrigado, Hélio, pelo aperto aí, há cinco dias da aprovação aí. Então vamos lá. Utilizando esse mnemônico, esse X9 não é mnemônico, tá? X9 é o que eu chamo de leva o conhecimento. Quem leva o conhecimento é X9. E o SUBMETER. SUBMETER e leva o conhecimento são exclusivos para documentos redigidos para autoridade superior. E o CSTP está aqui, mas ele também é utilizado quando eu vou redigir documento para autoridade não subordinada. É mais moderno, mas não é subordinado. Nesse caso, eu vou utilizar o CSTP, o SERI, que eu já vou falar esse mnemônico daqui a pouquinho, e o verbo que é encaminhar. Ele é exclusivo quando eu for redigir um documento para autoridade não subordinada. E por último, quando eu for redigir um documento para autoridade subordinada, eu vou poder utilizar o SERI, mas também poderei utilizar os verbos contidos no DER. Aí vou explicar para vocês o que seriam esses mnemônicos. Bom, CSTP. CSTP é o mnemônico para consulto, solicito, transmito, participo. Todos esses verbos aqui podem ser utilizados para autoridades superiores... Opa, correção. Autoridades superiores não. Podem ser utilizados, é, para autoridades superiores e para autoridades não subordinadas. Já o SERI, ele pode ser utilizado para autoridades não subordinadas e também para autoridades subordinadas. Esqueceria o SERI, comunico, esclareço, remeto o informe. E o DER é determino, envio e recomendo. É utilizado somente para autoridades subordinadas. Aí atenção, o SERI, o SERI não, atenção aqui ao consulto para não confundir com comunico. Os dois começam com o C, sendo que consulto é do CSTP e comunico é do SERI. Outro que eu não posso confundir também é o encaminho com esclareço e envio. Porque o encaminho é um verbo exclusivo para documentos a autoridades não subordinadas. E o esclareço faz parte do SERI, que serve para não subordinadas e também para autoridades superiores. E o envio, que é somente para autoridades subordinadas. Aí, está aqui, X9 e submeter, que eu levo ao conhecimento aqui, é para autoridade superior. Encaminho é exclusivo para autoridade não subordinada. Determino, envio, recomendo, é para autoridades subordinadas. Agora a gente vai falar um pouquinho de NUP, sobre o NUP. O que nos interessa saber sobre o NUP? Primeiro, o NUP eu utilizo a fonte, claro, Carlito ou Calibri, mas o tamanho dela é 12. E ela vai ficar logo acima dessa marcação de paginação, aqui, ó. Aqui, ó. A paginação, o NUP aqui em cima. Alinhamento à direita, alinhamento à direita. Outra coisa. Quando o OM for criada, quem vai dizer qual é o código de NUP dela é a DADM. Então, ela vai ter que solicitar por mensagem da DADM para que a DADM disponibilize a numeração, o código dela, para que ela possa poder registrar os seus documentos e configurar os seus próprios NUPs. E documentos que utilizam NUP. Todos esses daqui, ó. Instrução, é... Instrução, instrução permanente, norma permanente, portaria, carta, circular, CP. Gente, atenção, CP. Poucas pessoas usam NUP em CP. Ofício, ofício externo, memorando, DD. Aí, atenção aqui, OD e OS. Ordem do dia e ordem de serviço. Esses dois são os únicos dois documentos declaratórios que possuem NUP. O resto não possui, não, tá? E CPPJ. Aí, atenção, também vão usar NUP todos aqueles documentos, inclusive os que não foram relacionados, desde que eles sejam classificados como sigilosos. E não, agora, não utiliza NUP dentro desse mundo todo de abrangência de NUP. Dos documentos normativos, só quem não usa NUP é a ordem interna. Todos os outros estão relacionados aqui, ó. Todos os outros estão aqui. E, dos documentos declaratórios, o único que não usa NUP é o requerimento. Todos os outros estão relacionados aqui. Agora, não vou colocar NUP nos anexos, nos apêndices e nos adendos. Eles também não vão ter NUP. Então, aí, dessa forma, eu encerro aqui a parte de NUP e já volto com vocês a outro vídeo aí.